De dormir, de dormir, de dormir Boca do, boca do, Boca do, Boca do Brasil Boca do Cano, tá buceta, te deixo cheio de sesão Boca do cano, tá buceta, te deixo cheio de sessão Boca do cano, boca do cano, boca do cano E aí animais, mais uma no botão Sal no cu, sal no cu, sal no cu 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota aqui Bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui É o que, o que, o que, o que, o que, o que na poceta É o que, o que, o que, o que, o que, o que na poceta É o que, o que, o que, o que, o que, o que na poceta É o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que na poceta